É, porque a gente fez o meu filme Menino do Rio, né? Foi, foi. Fala um pouco do Menino do Rio, você lembra da direita? Pô, Menino do Rio, me lembro bem, eu tava fazendo Asdrubal e levava muito papo com o André, era amigo do André e tal, e ele veio com essa ideia, pô, vamos fazer essa nossa história, aquela era a história, aquela casa era a casa do Rato e do... do Paulo Proença, o Rato, e do Otávio Pacheco, que a gente ia e fazia parafina e fazia comida... Sacuarema, né? Sacuarema, sacuarema. Então o filme era baseado ali naquela onda, mas era uma vida que a gente viveu, era um pouco mais punk do que foi o filme, mas foi muito... Foi inspirado ali, né? É, inspirado ali.